Se eu for isso, a hora do filme é verdadeiro, eu faço mais barulho do meu lado. Opa! Neto é feita! Primeiro, cruzou, fechado, dá pra fazer o que... Recebam agora, com muitos aplausos, Neto e Paulo André. Estão gritando assim, lindo pra mim, né? Ô, neninho linda! Primeiro, obrigado por vir, obrigado por vir, Neto. Sei que você trabalhou muito essa semana, ontem principalmente, tá aqui hoje. Obrigado por vir, viu? Daqui a pouco nós estamos aí sempre trabalhando. O importante é trabalhar com os amigos. Eu só vi porque é você, não é porque é a Band, não. Uh, uh, uh! High five, high five, high five, obrigado. Eu assisti a final lá em Santo Antônio de Posse, né? Eu não quis assistir no estádio porque eu não ia ter... Coração? Coração pra assistir. Foi por causa disso que você assistiu com o seu pai? Eu assisti com o meu pai e com o meu irmão. Você tava preparado pra chorar no colo do pai, então? Não, fala a verdade... Sabe por que eu assisti lá? Vou falar pra você por quê. Porque lá todo mundo me trata como neto normal, entendeu? Aqui eu sou normal, mas pro torcedor corindiano, se eu tivesse no estádio, eu não ia ter condições de assistir o jogo legal. Lá não, lá eu fiquei lá tranquilo, torcendo, gritando, mandando todo mundo tomar no... Sacou? Pô, filho de... Perdeu o voo, sabe aquelas coisas assim? Sei, sei. Igual o português que ficou secando a gente, esse desgraçado aí, ó. É um filho da puta. E o Ronaldo, a primeira... Eu liguei pra duas pessoas depois. Liguei pro Andrés e pro Ronaldo. Eu agradeci o Ronaldo. Depois da vinda do Ronaldo pro Corinthians, é o Corinthians antes Ronaldo e depois Ronaldo. E eu acho que ele é um cara que tem tudo em relação aí a Libertadores. Por isso que ele pode beijar o escudo do Corinthians, porque ele é um fenômeno, um dos maiores jogadores do mundo. Agora, tem o último momento que pra mim é o mais marcante de todos. Tem um VT, vai entrar aqui pra vocês comentarem. Pra mim foi o momento mais marcante dessa conquista. Cuidado, cuidado. Cadê? Coloca aí, vamos lá. Se o Bruno for agora do fio da Libertadores, eu faço para o Ronaldo pelado. Opa. Olha a chance do gol do Corinthians! Agora, quando você falou que ia ficar pelado, eu ia ficar pelado. Não posso, você falou. Você acha que eu devo ou não, sabe? Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 E aí? Você é traíro, né? Você prometeu, né? Você prometeu! 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 Eu sou extremamente... Eu falo palavrão pra caramba, eu sou time pra caramba, esse negócio. Eu tenho um pau pequeno já. Eu sou um cara complexado com o tamanho do meu pau. E se eu tirar, eu vou ficar... Eu posso... Vai ter que ficar de cueca? De cueca? Eu não sei o que você prometeu. Vai tirar? Vai tirar! Vai! Coríntia! Na minha frente... Tá bom! Tá bom! Deixa eu te falar... Na minha frente, você tá caralho. Saque esse pau pra lá! Saque esse pau pra lá! Se eu perder o emprego, você tá... Eu não fui pro capeta! Eu tô na banda há 20 anos! E é assim que vai ser! Eu tô na banda há 20 anos!